Julinho Lançamento feito para o Marcão Tá ele e o Magrão Ajeitou Deixando a bola com a Naílson Invadiu a grande área Saiu o cruzamento Sozinho o Reinaldo Gol É do Atlético Reinaldo Jaqueta número 8 Escorando o cruzamento Soares autorizado Rolou legal A Leílson recebeu Soltou a bomba Gol Gol Eduagia A Leílson Jaqueta número 11 Gustavo Tocando na frente A Naúdo Gustavo passou a Naúdo Prefere a jogada pelo meio Vai ajeitar Rolou para o Ciro Pé da direita Soltou Bica Pênalti Penalidade máxima Aos 36 minutos Soares autorizado Só ele e o França É o Soares Correu Chutou Chutou é gol Gol É do Águia Soares Camisa número 8 Cobrando a penalidade máxima Águia de Marabá 2 Atlético Goianiense 1 A gente só dependia de um resultado Para poder seguir vivo na competição E graças a Deus Conseguimos nosso objetivo Foi difícil Por isso que a gente está dando Mais valor a ela E já nessa partida Contra o Guarani Vai ser outro grande jogo Sendo que A gente vai jogar fora Dos nossos domínios E a gente vem se apresentando Muito bem Então Se a gente tiver um pouquinho mais de sorte Um pouquinho mais de capricho Na hora de concluir A gente tem grandes chances De sair de lá classificado E a gente tem grandes chances